Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre o dia em que a casa cai Pois vai por ti, seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar Numa bebida por perto Porque você pode estar certo que vai chorar Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Que a primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar La, 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 la,CDE La, 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 la,ropy Amém.